UAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAU O meu blusão, te comprar um brilhante Oh, meu amor, eu nasci pra você O teu olhar já é tudo pra mim Nem sonho mais em beijar de lisim O vidro me flechou, percebi minha chance Oh, meu amor, eu nasci pra você Eu acho legal, nós dois um casal Diga o seu passado, bye bye Oh, meu amor, eu nasci pra você Oh, meu amor, eu nasci pra você Tô acabando a pegar, matineiro, viando com você Um grande amor não será jamais De poder Oh, meu amor, eu nasci pra você Tchau Tchau